Salve, salve grande galera da capoeira! Um salve especial para o professor Mosquito do canal Praticando Capoeira. Quero agradecer a ele pela oportunidade de eu estar participando deste quadro, onde nós estamos nos apresentando, mostrando para vocês um pouco do nosso trabalho. Eu sou o mestre peixe da Associação Cultural de Capoeira Regional Quilombo dos Palmares. Eu iniciei a capoeira em 1979, aqui na cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Olha aqui galera, em 1979, onde eu conheci a Associação de Capoeira Sinamar do saudoso mestre Lobão. Hoje ele já é falecido. E eu fiquei, desde 1979, praticando a capoeira que eu aprendi lá no início. Mas, há uns 25 anos atrás, eu conheci a capoeira regional com os fundamentos e a cultura da capoeira do mestre Bimba. A capoeira tradicional, regional. Me apaixonei pela capoeira regional e comecei a me envolver com ela, tá? Há 25 anos atrás. Hoje, eu sou o percursor da capoeira regional aqui na cidade de Guarulhos, tá? E, de lá pra cá, eu venho aprendendo cada dia mais. A gente sabe que nunca a gente aprende tudo na capoeira, tá? Então, aqui em Guarulhos, eu sou o pioneiro da capoeira, no estilo do mestre Bimba. E eu fui, também, o criador do berimbau desmontável de três partes. Esse daqui foi um dos meus primeiros berimbau que eu criei em 1995, tá, galera? Então, esse aqui também é um ponto fundamental do meu trabalho, tá? Onde eu atendo aí a pessoas do Brasil e do mundo inteiro com o meu berimbau desmontável de três partes. Isso também faz parte da minha jornada, tá? Então, aqui no canal do Professor Mosquito, no canal Praticando Capoeira, é um canal onde se fala tudo sobre a nossa arte capoeira. E o meu canal também, se você não conseguir acessar pelo link, procure Mestre Peixe Quilombo dos Palmares Capoeira Brasil, ok, galera? Então, eu estou aqui ensinando a nossa capoeira todos os dias da semana na parte da noite, tá? E tenho alguns núcleos também, onde tem os nossos professores que também estão ensinando a capoeira regional, tá? Então, galera, agora eu quero agradecer a atenção de vocês por ter cedido um pouquinho do seu tempo para saber um pouco da minha jornada, ok, galera? Mestre Peixe Quilombo dos Palmares Capoeira Brasil Valeu, galera! Um salve geral e um abraço para todos, diretamente da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Um abraço do Mestre Peixe!